Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E o Zabu tomou um nerf ali pesado, cara, foi bruto o que fizeram com o gatinho aí do Kazar E no vídeo a gente ia falar um pouquinho sobre essa nova mudança dele E claro, eu montei um deck com um novo Zabu pra mostrar pra vocês como que ele tá se comportando agora Após essa mudança aí que ele teve na habilidade e também no poder dele Bora lá conferir? Preparados? Então partiu! Bora lá então galera, tô aqui com um deck pra mostrar pra vocês, tá? O Zabu, cara, nosso gatinho que dominou o metagame na última temporada Não passou nem uma semana com a nova temporada, ele já foi ó, capado ali na raiz, cara O Zabu que antes tinha 3, 2, agora tem custo 2, isso é bom porque a gente consegue descer ele antecipado Entretanto a habilidade dele teve ali uma mudança drástica Ele tinha um efeito constante que as cartas de custo 4 custavam 2 a menos, né? Com o mínimo de 1, agora custa apenas 1 a menos Quando você olha assim você pensa, pô, não mudou tanto E de fato não foi uma mudança exatamente na habilidade como aconteceu com algumas outras cartas como líder Mas esse fator de mudar de 2 pra 1 faz total mudança dentro da partida Já que, por exemplo, quando você descer ele no turno 3, você conseguiria descer 2 cartas de custo 4 logo no turno seguinte Que seria o turno 4 Nesse caso, o que você vai conseguir fazer é descer uma carta de custo 4 antecipada pro turno 3 Mas, por exemplo, no turno 4, você vai ser obrigado também a descer apenas 1 carta de custo 4 Então continua sendo 2 cartas até o turno 4, se você me entende Mas ficou mais lento o deck Fora que no turno 5 você também não vai conseguir descer 2 cartas de custo 4 E apenas no turno 6 você vai fazer isso Se você for fazer uma base comparativa com o antigo Zabu Você conseguiria descer 2 no turno 4, 2 no turno 5 e 3 no turno 6 São 6 cartas de custo 4 somente pelo Zabu estar no campo, se você quisesse Com o novo Zabu, você desce 1 no 3, 1 no 4, 1 no 5 e 2 no 6 Então, em teoria, você perdeu um pouco o poder explosivo do Zabu quando você olha Mas não quer dizer que ele ficou ruim, tá? Pelo contrário Quando você tem cartas que fazem esses efeitos de diminuir facilitadores, que a gente chama, né? Termina que isso é bom Ele sempre vai ser útil e vai encaixar em alguns decks A questão é que agora ele perde realmente essa explosão que ele tinha, né? Então nesse caso, eu vejo que o Zabu, ele vai ser bem utilizado Não mais com aquele monte de cartas de custo 4 que a gente tinha Montava um deck, colocava 50 cartas de custo 4 ali e saia jogando Nesse caso, ele vai ser usado mais sazonal pra decks que tem cartas de custo 4 essenciais Que vão ser facilitadas com o uso dele Então, por exemplo, aqui eu preparei um deck que vocês gostam muito quando eu jogo com ele Que é o deck do Vulgo Exódia, que tá um pouquinho diferente Diminuir o fator Exódia pra deixar o deck um pouco mais jogável Já que o combo definitivo aqui do Gambit com o Ong Ele leva muitas cartas, gasta muito espaço no deck E eu não quero fazer sempre só isso Claro que a nossa jogada principal é essa Mas eu quero ter outras formas de vitória Por isso que a gente tem o Morbius aqui e o Colecionador Que cortando várias vezes o Swarm aqui, a gente vai conseguir ganhar bastante poder com ele Então é assim, aqui a ideia desse deck primeiro é mostrar a utilidade nova do Zabu Ele vai terminar de alguma forma sendo comparado com a Psylocke Porque não tem jeito A gente usa a Psylocke pra fazer ramp de cartas Muitas vezes o ramp dela no turno 2 é pra descer cartas de custo 4 Como o Ong, o Negativo, cartas que são essenciais pra decks Aqui o Zabu vai ter uma função parecidíssima Descer essas cartas no turno 3 Só que com o bônus, né? Ele vai deixar ali sempre uma outra carta também com custo reduzido Diferente da Psylocke Então ele é melhor sim que a Psylocke, muito melhor Mas a ideia dele vai ser realmente bem parecida Então vamos jogar com esse deck, cara? Tô animado porque eu gosto de jogar de decks combos assim Que tem esses bagulho muito louco Mas mais feliz ainda por estar jogando com o meu Morbius querido e meu Swarm Que eu tô amando os decks de Skars na temporada Pô, vamos lá! Aqui tá bem bacana porque a gente já tem o Zabu, tá? Isso é ótimo Porque a gente pode descer ele Se, por exemplo, pegar agora o Ong A gente já consegue descer bem antecipado Tudo bem que o Superflux ajudou pra caramba a gente aqui, né? Mas vai ser bem útil Descer o Gambit agora não é interessante Ele não tem card no campo A gente joga primeiro Vamos estar desperdiçando os nossos recursos Ó, pegamos o Ong Aqui, cara, vocês entenderam certinho Como que ele funciona, né? Como que funcionaria o combo com o Zabu Ele antecipou muito bem a entrada do Ong Cara, isso é sensacional Porque é o que a gente quer fazer nesses decks Que dependem de uma carta de custo 4 muito bem Se fosse, por exemplo, negativo Cara, seria top também aqui no deck Então, são opções, tá, galera? O Zabu, ele não é, né? A carta Uau, incrível, meta Que você precisa ter no deck Mas também não é uma carta totalmente descartável, tá? Pelo contrário, ele é bem interessante de ser utilizado Aqui a gente deu uma quebrada boa, cara Na nossa jogada Porque Quando você pega Tirei o Morag aqui, mano O Morag foi horrível, mano O Morag não foi nem um pouco bom, mano Se ele jogou o Wave ainda agora Muito esquisito, mano Muito esquisito Eu queria muito tirar esse Morag daqui, cara Mas eu vou tirar aqui a carta do meio, vai Não tem problema, não Vamos tirar esse campo Já que eu ia colocar uma carta aqui Eu não quero que coloque o Gambit Nem carta pra ele Aí Fica de boa Então colocamos mais um 7 no turno Temos tempo Abre pra usar nossas cartas Beleza, ele puxou o Ong pra cá, mano Na verdade, ele facilitou a nossa vida agora Ele facilitou e muito a nossa vida, cara Porque agora a gente pode descer o Morbus aqui no meio E o Gambit, né, velho Tudo bem que possivelmente vai cortar o Odin Aqui, eu não queria cortar o Odin Mas não vai ter muito jeito, meus amigos Vamos ter que fazer isso Se ele jogou ali A poderosa Thor Outro Yellow Jack Te botou na mão dele, mano Nossa, mano Que treta, hein Pô, vamos lá Corta o Swarm Isso, garoto Corta mais um Swarm Vai lá, vai Não custa nada Isso Esse Gambit meu ultimamente tem mira laser, mano Garoto não erra uma, mano Bom, agora tá bem confortável, né, rapaziada A gente consegue descer o Odin aqui E continuar cortando carta aí Destruindo a mão dele Então nessa partida Mesmo que não acabou ainda Mas já vai ficar legal de vocês verem A função do Zabu Ele é uma carta de ramp Agora, tá? Pelo menos eu vejo Ele muito melhor dessa forma Dá pra usar ele de outras maneiras? Dá também Mas eu vejo que ele vai ser mais utilizado Dessa forma que eu tô usando aqui, tá? Então foi lá Nossa, mano Essa duplinha eu tô adorando, cara Colecionador de Morbos, mano Cê é louco Tá muito monstro, velho Muito monstro Olha lá, mano Olha a duplinha, rapaziada Cê é louco, mano Bom, veio uma mística Mas, né Não vamos fazer nada com essa mística agora É só realmente Colocar o nosso bando de suarmes aqui E vencer a partida Ele veio aqui Né, temos Muitas cartas Bem difícil de vencer essa partida Jogou uma jubileu Ok Puxou ali o Magneto E o Thor Então assim De novo O Zabu Não brilhou Né, ele não é aquela estrela Mágica Que vocês viram Em todas as partidas Da temporada passada Mas ele foi importante Trazer o Ong De turno 3 Foi essencial Pra gente conseguir fazer O combo funcionar Então, cara Ainda gosto dele Ele vai ser com certeza Muito menos utilizado Mas é uma carta Mas é uma carta com certeza Que ainda vale a pena Bom, vamos lá O Ong e o Gambit Tá aqui Claro que tivesse o Zabu Seria essencial Tá vendo Agora essa partida Que eu acho que vai ficar bacana Pra vocês verem A importância do Zabu Sem o Zabu Como seria essa play aqui Eu teria que jogar o Gambit Depois o Ong Né, pra conseguir Ter a curva de mana saudável Ou esperaria Pra jogar o Ong E o Gambit Do 5 Também é uma opção Com o Zabu Eu conseguiria fazer Toda essa jogada Antecipada E eu não podia dizer O quanto isso seria bom Mas aqui a gente vai ter Que fazer algumas escolhas Então a gente pode jogar O Gambit aqui Né, mas não é o que eu quero Eu vou segurar Porque a gente vai pular aqui Olha lá Ixi, veio até melhor Na verdade, hein, mano Viu melhor do que eu imaginava Meus amigos Porque aqui a gente tem um cenário Que, de novo Se o Zabu estivesse no campo Seria um jogo Muito mais fácil, cara A gente conseguiria descer O Ong No próximo turno Descer Mística E no último turno Gambit Absorment Isso não é possível Sem o Zabu no campo Então é uma carta Continua sendo bem relevante Jogou negativo Ok Agora Vai ter que ser a Mística Não tem jeito, cara Eu vou jogar o Ixi Aqui só pra dar uma Quebrada E aí o último turno Não vai dar pra jogar Gambit Absorment Infelizmente Então foi lá Copiou Jogamos o Ixi Mas dá uma atrapada Na mão dele Ele jogou a magia, cara Isso foi Muito bom pra gente, cara Agora dá pra gente descer O Gambit E no próximo turno Absorment Sensacional, cara Sensacional Mas a gente não vai dar Absorment Porque ele vai cortar, né Onde vai ter segurado Onde vai ter segurado Não fui muito esperto Agora é torcer Pegar o Odin Senão Pô, cagada que eu fiz Cara Que burrada, mano Então foi lá Vamos destruir as cartas Todas Nossa Será que A gente tem essa sorte Toda, mano Ah Não tem, não Imaginei Ele recuou É Ela começou a ver o combo ali E já era Não tem o que fazer, né Então assim Mais uma partida Que a gente viu Sem o Zabu O deck funciona? Funciona Mas com ele Seria muito mais fácil A gente fazer as jogadas Não dependendo da sorte Como foi o caso aqui De ele usar aqui o Limbo Pra tá dando mais um turno Pra gente Tem uma carta Facilitadora Um canivete suíço ali Que te dá acessos A alguns outros combos Bom, vamos lá Eu não gosto muito de decks de combo Por causa disso, cara Precisa de espaço, cara Não é fácil sempre arrumar espaço Pra fazer as jogadas Os campos estão muito troll ultimamente Esse aqui ainda é novo e tal E ajuda, mas Tem uns que são bem complicados E tá vindo Wakanda Tipo Toda vez Tá gravando no momento errado Tá ligado? Porque a gente não tá conseguindo Fazer os combos certinho, velho Bom, vamos Tentar acertar aqui Descartar ali mesmo E seguir a vida, né Vamos achar espaço aqui no Vorm Porque tá meio complicado Pra gente Destruir Warning Zolo Ok, um bom alvo Jogou a Shuri O que que vem, né, rapaziada? Nossa, tá bem ruimzinha a mão, hein, velho Bem ruimzinha Jogou o Pantera Bom, ele não tem mais o Zolo Veio o Odin, cara Será que o Odin é o suficiente Pra ele de vencer Essa partidinha magra, velho Pode jogar muito bem Um Taskmaster aqui, né Bom, vamos destruir o Pantera dele Pelo menos Aí a gente se vira, mano Aí ele recuou, velho Que dela Mas assim Essa aqui faz a última partida de hoje Porque eu acho que vocês já entenderam Como que o deck funciona, né De novo aqui Nessa partida O Zabu não apareceu Deu pro deck rodar Com menos força, né Com menos praticidade E é isso que ele vai fazer A partir de hoje Vai ser uma ferramenta Pra gente conseguir Gerar alguns combos Mas diz aqui O que vocês acharam Do nerf Que o Zabu sofreu, cara Vocês acharam que foi muito pesado Com ele Se mataram de vez O nosso gatinho Ou se foi algo Que, pô Ficou legal É assim mesmo A carta tem que ser dessa forma Né Eu acho que Muitas pessoas Na temporada passada Passaram um pouco de raiva Porque realmente Ele era uma carta Tremendamente forte Que cada 5 decks Tinha um 4 tinha ele E não dá pra ser assim Pro resto da vida Realmente tem que dar Uma balanceada Mas eu quero ouvir de vocês Qual a opinião Sobre o nerf Que ele sofreu E se vocês quiserem Eu também posso preparar amanhã Já um deck Com o surfista prateado Que foi outra carta Que também tomou nerf Dá pra gente estar vendo Opções E ver se realmente o dele E não adianta Pra mim o surfista Foi bem mais justo Algo bem padrão Do que deveria ser A gente tem cartas como ele Como o patriota Tem o cérebro Que fazem exatamente A mesma coisa E dão 2 de poder E não 3 Então, né Eu acho que foi um pouco Mais equilibrado Diz aqui nos comentários Que eu quero ouvir Primeiro vocês sobre isso Beleza? Por hoje é isso então Meus amigos Foi um prazer imenso Tá mais uma vez Aqui com vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau